Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e este é o nosso projeto para descomplicar o direito tributário. Trago aqui toda semana um conteúdo novo com três convidados, nós somos esse quarteto aí que aparece na tela, três convidados da Red Consultoria, eu acho que o único aqui que não é bacharel em direito advogado sou eu, os outros, todos os três são, mas para falar de um tema sem advoguês, para falar de um tema sem complicação, nosso papel aqui é simplificar o processo, porque a complicação fica na sala de aula. Dando preferência ao sexo feminino, o André não vai reclamar, até porque ele é o mais experiente, como ele mesmo gosta de falar. Tenho comigo, Caroline. Tudo bem, Caroline? Tudo certo. Tenho também, Daniele. Como vai, Dani? Tudo bom. E por último, o André. Já estamos tão íntimos que eu não preciso nem falar mais o sobrenome. Tudo bem, né, André? Tudo jóia, estou em casa já. Pois é, o nosso tema hoje é o tema 324. Você que está nos acompanhando aqui há algum tempo, vá se acostumando com essas numerações, porque é tudo que está na discussão, lá em cima, no Olimpo, né, onde estão os deuses, e a gente tenta simplificar esse linguajar. Tema 324, que é o IPI de bebidas frias. Dani, antes de perguntar do que se trata, fala pra mim, o que são bebidas frias? Então, bebidas frias são água, cerveja, água mineral com gás, são as bebidas do nosso dia a dia, engarrafadas, latinhas. Então, é exatamente isso, bebidas frias. É uma pergunta bem sacana, talvez até idiota pra você que está me falando. Mas eu fiz essa pergunta fria porque são produtos que vão na geladeira, porque do outro lado também tem uma classificação de bebidas quentes, normalmente as destiladas, né? Por isso é que você tem essa nomenclatura. Você que está nos vendo e ouvindo, não fica achando aqui que eu estou de sacanagem, não, é porque eu queria fazer essa divisão, essa classificação. Agora, muito bem. Ô, Carlos, vamos lá. Tinto ou frio? Pois é, eu não queria entrar nessa seara. Meu Deus. Eu como tinto sem ir à geladeira. O branco e o espumante é o contrário, tem que ir à geladeira. Então, mas ele é depilado, então fica aqui a confusão que não dá. Não dá pra gente discutir isso aqui agora porque eu vim são os dois. Pois é. Dani, e aí, do que se trata esse tema? Por que que isso foi parar no Supremo? Então, esse tema, o 324 do STF, ele já tem repercussão geral, né? Ele, a gente discute, está sendo discutido lá no STF, sobre a constitucionalidade ou não da adoção de classes e de valores prefixados para o cálculo do IPI, no caso das bebidas frias. Ah, Dani, como assim? Nesse caso, caso, em específico, se discute o afastamento do artigo 3 da lei 7798, entendeu? Esse artigo 3, ele fala bem assim, ó, o poder executivo poderá, em relação aos produtos do capítulo 21 e 22 da TIP, aprovado pelo decreto em dezembro tal, 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 estabelecer classes e valores correspondentes ao IPI a ser pago. O que isso quer dizer? Eles estão colocando valores prefixados, eles estão colocando uma base, um valor base e não, Dani, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não será o que eles estão discutindo, é como calcular o IPI das bebidas frias. Não, eles estão discutindo se vai ser calculado pelo valor que é de venda ou se você vai tomar por base o mercado e vai prefixar um valor da bebida, da cerveja, por exemplo, garrafa de cerveja, uma garrafa, você normalmente vende a, sei lá, 2 reais, vai ser esse valor fixo. Então, é, a discussão é se vai ser ad valorem, que a gente fala, ou se vai ser o ad rem, que é um valor prefixado. Então, é a discussão, basicamente, de base de cálculo, de como calcular o IPI. Não é o IPI fixo, mas sim qual o preço, o valor que vai ser o calculado percentual. Qual que vai ser, é, o valor que vai ser calculado do... Porque o IPI da bebida hoje, ele é percentual. Até alguns anos, eu não lembro quando, era valor fixo por garrafa, principalmente na importação. Então, se o vinho era muito barato, proporcionalmente o IPI que se pagava era muito alto. Se o vinho era muito caro, proporcionalmente isso era muito barato. Então, isso acabou e na importação, que eu estou ligado diretamente, esse percentual... Acabou o valor fixo e virou o percentual. O que, então, esse tema está discutindo é qual é a base de cálculo prefixada para o cálculo do IPI. Com o valor alíquota, né? Exatamente. Com o valor alíquota. Porque o que se discute aqui, não é nem na importação, tá, Carlos? Essa discussão... Não é, mas o IPI, digamos, o decreto do... O regulamento do IPI é o mesmo para ambos os lados. Isso, isso. Aí, o que está discutindo aqui é a base de cálculo do IPI sem ser o de importação. Nesse caso, seria o das bebidas frias, tá? Que é a discussão que é exatamente se é legal ou não esse artigo terceiro. Então, é basicamente essa a discussão. Entendeu? E ele é de bebidas porque foi uma distribuidora de bebidas que entrou com essa ação. Então, por isso que ele é tão específico por ser bebidas, né? E ela entrou com a ação para bebidas frias. Exatamente. É porque a queria saber o seguinte, é... Como você lembrou um pouquinho lá atrás, a discussão que você podia, né, para dar inflação alta aí, outros tempos atrás... Já teve muito tempo atrás que você cobrava por item, né? Então, por garrafa, por o que fosse, X reais cruzados, cruzeiros, etc. E já tem muito tempo que é percentual. É alíquota, 10%, 15%, 30%, e essa distribuidora, pelo que me parece, a discussão, ela quer questionar o seguinte, não é... Não... Nesse caso, nesse caso específico, é... A legislação não pode decidir se eu vou recolher por espécie, por item ou por percentual. É... Quer dizer isso. O que ele tá querendo é que o governo seja um sócio no que ele vende, né? E não que... quanto é que vai receber imediatamente, né? É, e o que eles estão discutindo é exatamente isso. Se é constitucional ou não esse decreto, esse artigo do decreto, porque eles falam que o decreto não tem força pra ter a base de cálculo, discutir a base de cálculo prevista na lei complementar do IPI. É, eu tô vendo, eu tô fazendo uma pesquisa rápida aqui, por exemplo, cerveja, na importação, paga 6% de IPI. Sabe? O evento que serve, ele já foi por garrafa. É, mas na importação, é... ele é por percentual. O vinho, no geral, 10% de IPI dessas garrafas que a gente conhece. Carol, e qual o fato gerador e a base de cálculo do IPI, hein? Por que que criaram essas classes e por que que elas... e pra que que elas servem? Então, o fato gerador do IPI, ele acontece no momento do desembaraço aduaneiro ou então da saída do produto do estabelecimento industrial. Então, ele tem essas duas hipóteses de fato gerador. Já a base de cálculo, ela é uma soma de fatores, incluindo o valor do produto, o frete, o seguro, mais as despesas acessórias. Essas despesas acessórias, ela inclui as taxas que tem em toda essa operação. E a classe de valores, ela surgiu como um valor de referência pra essa base de cálculo. E tem o objetivo de facilitar a evasão fiscal. Esses valores pré-fixados, ele evita com que o contribuinte manipule o preço do produto. Por isso que ela já tem uma alíquota pré-fixada. Então, assim, todas as pessoas que trabalham com água mineral, com cerveja, bebidas frias, bebidas quentes, elas irão utilizar desta alíquota. E também um ponto importante pra gente destacar aqui, que o IPI, ele tem uma natureza extrafiscal. O que é essa natureza extrafiscal? Essa extrafiscalidade, ela tem uma função de regular o mercado. Ela desestimula o consumo de bebidas alcoólicas, de cigarro, desses produtos que vão ter a alíquota mais alta. E também, não menos importante, pro outro lado, ele facilita a fiscalização. Então, por isso que ela é pré-fixada, ela tem, ela exige essa classe. A TIP, ela trabalha com 21 exceções de produtos. Então, tudo que precisar vai estar lá na TIP em uma dessas 21 exceções. Com os valores pré-classificados ou os valores referenciados. Pois é, essa coisa maravilhosa do porquê me fez lembrar o cigarro. Cigarrilha paga 300% de IPI. Cigarros, mesmo não contendo fumo, também pagam 300% de IPI. E nem por isso desestimulou nada. Então, o problema não é a tributação, a questão é outra. E se eu falo de desestimular a falcatru, o que quer que seja, eu tenho que pegar isso pra toda uma cadeia. Porque, na verdade, eu tô trabalhando especificamente em cima de uma classe, que a gente já falou em outros conteúdos, da substituição tributária, da regulação do controle com um reloginho lá na boca da cervejaria. Então, tá nítido, tá claro que o processo... Isso é a beleza da teoria, mas que a gente olha na prática... Na prática, é diferente, né? É isso aí. Pois é, André, e a TIP, hein, cara? O que é essa tabela? Como é que ela é calculada pra quem tá nos vendo e ouvindo e nunca ouviu falar disso? Exatamente. Na verdade, é difícil, tem gente que não ouviu falar da TIP ainda, né? Porque tudo que ele para, tem que olhar no TIP, quando alguém vai importar o produto, ou fabricar alguma coisa, ou o que for, a primeira coisa que ele faz é olhar a TIP, que é a tabela de incidência do IPI. A TIP é a mãe do IPI, né? É onde tá lá... Na verdade, é o filho, né? Porque o IPI, ele é criado na Constituição, depois vai implementar, e aí vem a TIPzinha lá, que fica todo ano, de ano em ano, quando o governo precisa, ele vai alterando, por portarias, por decretos, por atos, bem tranquilo. Então, o que que é o TIP? Isso é mais ou menos, quase uma bíblia de produtos. Eles tentam lá prever todos os produtos existentes no mundo. Cada produto desse, ele coloca umas NCMs, né? Tem a nomenclatura como o do Mercosul hoje em dia. Antigamente era outro nome, esqueci agora. NBM antes, Nomenclatura Brasileira de Mercaderia. Até 94, 95, entrou a NCM. NCM, exatamente. Então, ele divide tudo o que existe no mundo em NCMs. E aí, para essa questão das categorias, foi um pouco o que a Gagal disse, né? Produtos que querem ser incentivados com menor alíquota, produtos que são desincentivados com maior alíquota, porque é da função extrafiscal. Então, a discussão... E assim, quando o governo quer aumentar ou diminuir, ou modificar a questão do IPI, ele faz um atozinho rápido e altera a taurinha na TIP e já foi. Então, todo dia ela é autorizada, todo dia, a todo momento, por causa da questão da função extrafiscal do tributo. E aí, tem um monte de discussões com ela disso, porque é até que ponto você aumentar o diminuir a alíquota, você está mexendo ou não na questão do fato gerador, né? Exatamente. O cálculo do tributo. Você está aumentando ou diminuindo o tributo. Porque se você aumentar ou diminuindo o tributo, só pode fazer isso por lei. E a TIP é um simples decreto. Você aumenta... É, tem um pouquinho mais além nessa história aí, porque você... Imposto de importação, IPI, decreto governamental. É vontade do rei e no outro dia está funcionando. PIS e COFINS tem que ter uma alteração. Não é a Gizemal. TMS é lei estadual. Mas por que que eles mexem há muito tempo na base e não na alíquota? Porque na alíquota você extrapola em alguns momentos a convenção do acordo, da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, você cria uma barreira tarifária e aquilo lhe gera uma penalidade. Quando você mexe na base, você aumenta o tributo, o dinheiro que sai do bolso das pessoas sem trabalhar com alíquota. É uma verdadeira contabilidade criativa. É o que o pessoal faz o tempo todo. Por exemplo, você vir e falar, vou fazer a operação para o tal estado, porque lá a alíquota é 8%. Não existe até 8%. É 18%. Mas tem uma redução de base de cálculo que dá o efeito de 8%. Outro ponto também, né, André, que eu acho que é legal a gente lembrar, o IPI, a segmentação dele de acordo com a essencialidade, né? Quanto mais essencial for o produto, eles vão reduzir na alíquota. Quanto menos essencial, eles vão subir na alíquota. Então, essa essencialidade, essa segmentação é pela essencialidade, como a Carol falou, da parapsicalidade, a extrapsicalidade, né, André? Isso aí. Os alimentos, assim, eles são menos tributados e tem alimentos que eles não são nem tributados. Então, ali, complementando o que a Dani falou da essencialidade, né? Ainda tem um ponto muito grave nisso, né? Porque qual o conceito de industrialização, né? É, tem isso também, né? Se você recolher uma maçã... Precisa transformar o produto, se você só reembalar ele, se você tirar da caixa e colocar em porções menores, para acionar o produto, né? Ou engarrafar, né? Engarrafar. A gente está falando de bebidas, né? Pois é, você está falando aí sobre essencialidade, produtos do capítulo 18, 19, que são os alimentos industrializados, ali em diante. Eu estou fazendo uma consulta rápida aqui. Todos eles já têm IPI zero. Mas note, os produtos lá do capítulo 7, 8, 9, que são eles no estado cru ou in natura, eles são NT, não tributados, significa dizer que o governante não pode mexer ali de um jeito tão fácil. Os do capítulo 19, em diante, 20, 21, eles são alíquota zero. E ter essa pegadinha jurídica, só quem já passou no banco da faculdade e estudou isso, vê que é tudo no fim das contas a mesma coisa, não paga, mas pode ser mudado muito rapidamente pelo governante. Exatamente. Amanhã, tratos de produtos de cacau, pode virar 50%, porque o governo tem uma justificativa e não precisa passar por nenhum órgão, né? Perfeito. Se eu observar, Carlos, a gente já tem vídeo nosso gravado falando sobre isso, que a gente diferenciou imunidade, de isenção, de não incidência, de alíquota zero, de não tributação. São coisas totalmente diferentes. O efeito é o mesmo. É não pagar tributo no final. Mas são totalmente diferentes. Você falou bem, quando é não tributado, é não tributado. Eu não posso chegar hoje e aumentar. eu tenho que fazer uma investigação para voltar a tributar ele. Quando ele é alíquota zero, eu posso chegar amanhã e botar 15%, 20%, 30% como eu quiser. É assim que funciona. Quando é isento, é uma lei que diz se aquele tributo, aquele fato específico não vai cedir o imposto. E está condicionado a uma... Uma lei. Na verdade, mas a isenção é aplicada por um segmento, uma situação... É um fato especial. Pega o fato do gerador e tal e tenta. E diferente da suspensão que está condicionado a uma ação. Pois é, isso é... E suspensão incide o tributo. Quando você suspende, você só pula. É tipo aquele joguinho do pitfall, né? Você vai lá andando e... Pois é, mas você tem que cumprir alguma ação. Por exemplo, o drawback, suspensão, a suspensão está condicionada lá na frente, dois anos, você exportar. Se não exportar, você recolhe o tributo, a multa, os juros e tudo mais pelo período. Por que que chama o drawback suspensão? Você suspende o tributo, até que aqui eu vi uma isenção, porque a exportação é isenta. É. Pois é. Carol, e... Qual a variação dessas alíquotas? Eu já dei um spoiler aqui, né? Que vai até 300% no tabaco, cigarrilha. Então, eu vou falar só das bebidas aqui para não fugir muito da tip, né? Porque, como tu disse, a tip vai até 300%, né? Não, não. Mas é que na história, eu acho que no fundo, a alíquota está diretamente ligada ao produto, ao que você gosta, sabe? Para mim, abóbora, chuchu, fica 500%. Então, a alíquota, ela varia de até, de não tributável, né? Que são esses alimentos ali, a essencialidade, até de 0 a 30. Ali na sessão 21 e 22, que trata das bebidas frias, a maior alíquota é 30 ali. Que, pelo desestímulo, né? Do consumo de bebida alcoólica. Independente se ela é fria, se ela é quente. 30% é qual? É o uísque? Cerveja, destilados, e esses dois colabros de cabeça, que são os mais altos. Entendi. Cerveja, mas é uma sacanagem, cerveja é essencial, gente. Para mim, já é o uísque essencial. Aí que tá, né? É o que você gosta, né? É o que você gosta, é? É isso. É. O que é essencial, vamos combinar que essencial é subjetivo, né? Claro. Como você tá falando. Uísque, cerveja, coquinha. André, e qual o histórico dessa discussão no IPI, hein? Eu queria saber, o que o Marco Aurélio falou disso, hein, gente? Não sei se já falou ou não, vai. Calma aí, vamos chegar lá. Ele vai chegar. Dani é tipo a... Como é a nome daquela repórter da Globo? A Andréa... Esqueci. Sadi. A Sadi. Dani é a Sadi do STF. Ela até acho que... Mas então, eu dei spoiler. Vai, Andréa, qual é o histórico? Qual é o histórico da discussão? E Dani vai no negócio do voto. Menina da STF. É, que é mais antiga. Aí você fica zoando, mas eu sou o tecano do grupo aqui, né? Então, nós temos períodos que essa turma nova não viu de hiperinflação, de mercado fechado, mercado aberto, de dificuldade de você fazer a tributação. Você tem uma ideia? A questão da vazão só apareceu depois do escândalo da Esquicariol. Até então, não tinha medidor de vazão em bebida. Ele ia meio na fé de quando saía do tanque. E contava. Dito isso, o que antigamente fazia? Ah, é muito difícil. Eu fico controlando o preço de quanto ele vende ou não vende. O Estado faz isso com as pautas fiscais, mas aparecia muito produto novo. Quando você abriu o mercado, as Nações Amigas, né? O Collor, quando abriu, começou a aparecer vinho, o uísque, apareceu até aquele absinto. Um monte de coisa que ninguém sabia o que é, cara. E a legislação para correr, para você fazer títulos para tudo, é difícil. O que você faz? Eu vou botar X cruzeiros cruzados real por garrafa. Por rolha. Já chegou a ser por rolha, já chegou a ser por rótulo, já chegou a ser por espécie. Então, assim, uma caixa de 12 garrafas de vinho, X reais, ponto. Assim contava. Só que, com o tempo, isso, a inflação galopante, todo mundo adorava. Imagine. Se o seu produto aumentava de preço todo dia. E eu pagava o valor fixo por garrafa, perfeito. Ninguém reclamava. Só que aí, estamos num período de quanto tempo sem inflação? com inflação fictícia. Aí, o percentual ficou ruim, cara. Eles querem começar a reclamar. E aí, eles querem começar a voltar a pagar com garrafa. E digo mais, imagine que maravilha seria se, por exemplo, uma cerveja verdinha, já que não paga, não vou falar o nome dela não para não dar jabá de graça. Se pagar, eu falo. A cerveja verdinha, que a gente toma de 10, 15 pila num bar, a garrafa dela, ela paga, sei lá, 30%, 20%, 6%. A cervejinha pobrinha, pobrinha, vou dar esporte, a glacialzinha lá de 3 reais a garrafa, você também paga 30%. 30% de 2 reais e de 10 reais é 30%. Mas imagine que maravilha seria para a verdinha se ele pagasse por garrafa. Todo mundo pagasse 50 centavos por garrafa. Aí, a pobrinha que vende a 2 ia pagar 50 centavos por garrafa. ia estar um imposto de quanto? De 25% em cima dela. Pois é. A riquinha, verdinha, ia estar com um imposto de 2%, 3%. Então, por isso, o que tem essa breia querendo que o quê? Dizendo que não vale, que é inconstitucional você fazer pelo valor percentual. Ele quer voltar a pagar para o garrafa. E aí, dada a função do IPI, e aí a gente vai te contar o histórico dos votos, por essa função que ele tem da extrafiscalidade também, não é só arrecadação, é importante que o governo tenha essa manobra. E se ele falar que vai cobrar a de REN, ou seja, pela coisa, ou a de Valor, e pelo valor da coisa, percentual em cima, isso já está previsto na Constituição. Isso não é ilegal, não é inconstitucional. A meu ver, eu acho que não é. Mas quem está esperneando é quem vende muito caro. Quem vende barato está tranquilo, melhor. Pois é. Dani, e qual foi o julgamento da STF nesse caso, hein? Então, o STF, nesse caso, ele julgou que é constitucional o artigo 3º. E hoje, nas bebidas, vai ser o ADREM, vai ser um valor base, que é isso que o André falou, vai fixar um valor para as bebidas e para as outras também, vai ser valor único. Então, hoje, o STF falou, é constitucional, sim, o dispositivo da lei 7798 de 89, que estabelece as classes de valores a serem pagos do imposto de IPI para as bebidas, tá? Isso vem de um julgamento, em primeira instância, esse julgamento foi dito inconstitucional, essa lei, porque veio alterando a base de cálculo. Então, em primeira instância, o juiz, de primeira instância, falou, sim, alterou, sim, a base de cálculo, foi alterada a base de cálculo com o artigo 3º, e ele não poderia um decreto, uma lei, alterar uma lei complementar. Então, é inconstitucional, e isso em primeira instância. Em segunda instância, eles mantiveram, foi declarado também inconstitucional, ou seja, a distribuidora de bebida que entrou com esse processo, ela ganhou em primeira instância, ela ganhou em segunda instância, e quando veio para o STF julgar, ela tomou na cabeça, ela perdeu, tá? Então, isso hoje ficou definido que a prefixação para o cálculo do IPI desconsidera o preço da operação de saída dos produtos. O preço vai ser fixo. O preço dos produtos hoje será fixo, no caso das bebidas. Isso que ficou definido hoje, hoje, assim, hoje está decidido isso, e mas não ainda, não, a União ganhou, né, e já temos batido, o martelo está batido. É isso. Caramba, hein? De novo, o consumidor apanhando, né? Carol, e essa decisão foi unânime como sempre ou não? Não, ela foi bem apertadinha, o placar ainda foi cinco a seis. A ministra relatora, que era a Rosa Weber, ela seguiu o voto do juiz de primeira instância e de segunda instância. Ela votou pela inconstitucionalidade. Aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o divergente dizendo que não, é constitucional, a alíquota tem que ser ad valorem. Pois é, e assim, e o voto, Dani, do Alexandre de Moraes trouxe alguma luz sobre isso? O que que o STF passou a pensar a partir desse voto dele? Então, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele falou o seguinte, que o tributo, ele apenas, aquela lei lá, o artigo terceiro da lei, ela não alterou a forma de calcular, a base de cálculo, ela apenas instituiu uma técnica de tributação com a base nos preços comuns de mercado. É isso que ele falou. E aí, ele falou também que usaram, assim, o valor de referência para facilitar a tributação e evitar a sonegação fiscal, a evasão fiscal. Então, assim, e ainda falou também que o IPI tem o dever da extrafiscalidade, o objetivo de facilitar a fiscalização da União. Então, ele veio falando de extrafiscalidade, ele veio falando que é uma técnica de tributação, o artigo terceiro não veio alterando, porque a Rosa Weber, o ministro Marco Aurélio, o Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Celso de Mello, eles foram vencidos. Eles entendem que sim, a lei, a lei, o artigo terceiro da lei, altera sim e não poderia alterar. alterar a lei complementar. Que deveria ser o A de Valor e não o A de REN, como ficou acertado que vai se pagar por uma base fixa. Isso aí ficou certo, o ministro bateu o martelo e cinco acompanharam, ele, mas sim, então seis a cinco. Os ministros que acompanharam ali o voto do Alexandre foi o Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Roberto Barroso e o Dias Toffoli. Esses cinco acompanharam o voto do Alexandre de Moraes, pela constitucionalidade. O assunto está resolvido, André, e qual o impacto disso, dessa decisão? Na verdade, Carlos, assim, já se esperava isso, André? É, a ideia é essa, porque se você observar um tempo atrás, já foi julgado pelo Supremo que pauta fiscal é válida, né? É legal, teve essa discussão toda lá em CMS lá atrás. A gente discutiu muito a validade de pautas fiscais e de margem de valor agregado pelos estados. E nesse ponto, o Supremo já disse que é válido, que é legal, você pode fazer com base em média de mercado, etc., desde que você tenha a questão da restituição quando foi comprovado que o fato do gerador presumido não ocorreu. Então, se eu coloquei lá, por exemplo, que uma garrafa de cerveja verde vai ser vendida no mercado a R$15, e paga os impostos nessa base de R$15, e por um acaso, lá no final, vindo a R$10, eu tenho a gente pedir a restituição dos cinco que eu paguei a maior. Isso é previsto. Então, haja tema no Supremo para isso, porque a realidade fala exatamente isso, e o Supremo decidiu isso já, tanto para a ICMS quanto para a Pris de Cofins também, falando nisso. Então, com esse julgamento que ele fez, ele só confirmou uma coisa que ele já disse que era válida, que é a famosa pauta fiscal, mas que para a gente é um sorriso estranho que a gente não vê muito a questão de pauta fiscal em IPI, né, Carlos? Não. De você pegar o valor da operação e vai. E com esse decreto veio a possibilidade de determinar uma pauta fiscal, MVA, para a IPI. Então, por exemplo, posso colocar situações em que a cerveja, a base de cálculo da IPI, vai ser 20 reais, 15 reais. Isso dá um poder enorme ao Estado para fazer algo sem qualquer critério e depois discutir a restituição e retirar dinheiro do bolso do governo é impossível. Exatamente. É muito problemático, né? Isso. Isso a gente vê muito em importação, mas aí é um papo para outro dia, naqueles controles que são feitos, né, de dumping, etc, que você bota um preço, você importa por um dólar, mas o preço aqui para o Brasil é oito dólares de base de tributo, para o seu. Você vai pagar essa diferença se você quiser. Então, você vai ter que fazer conta e só jogar por terra a sua eficiência produtiva, jogar por terra a sua logística, seu estudo, seu trabalho, tudo isso que você faz, porque não vai importar, porque seu tributo vai incidir sobre o valor que o governo determinar. Então, se eu comentei com vocês já sobre isso, no ICMS tem muito isso, teve um cliente nosso lá na Bahia que ele lançou um energético. Ele fez um energético bacana, tal, que um energético. Só que é o seguinte, o Red Bull tinha como base de cálculo nos estados o valor final dele de cinco reais, mais ou menos. E esse desse cliente nosso, como é novo, não é conhecido ainda e essa lista, ela é nominal, tipo Red Bull, Gatorade, não sei o que que ia dar com o seu nome, o David estava em outros. Então, ele pagava imposto como se ele vendesse o David a oito reais, só que ele vendia o David a menos de dois. e a um e oitenta a dois reais para o distribuidor, o distribuidor vendia dois e cinquenta, na ponta final você comprava no mercado a cinco reais. Só que ele estava pagando em semestre sobre oito, porque o David estava em outros ainda. Não teve alteração legislativa para botar o David com o preço que ele é. Quer dizer, isso é um absurdo. Vem chegar o certo, é como era, como é e como tem que ser. Na hora de pauta fiscal, eu sou super contra, mas o Supremo confirmou e como o Eugênio Morais falou, facilita a fiscalização. Esse é o argumento dele maior, né, André? Mas ele fala várias vezes de facilitação, de não sonegação, porque ele fala que as distribuidoras estavam botando, ficavam alterando o preço para dificultar a cobrança do IPI. Pois é, como eu sou do liberalismo, isso me dá urticária. Mas essa composição do Supremo de hoje, que ainda está, é complicada. Tem o Marco Aurélio, que ele mesmo falou que ele é voto vencido, que ele é, dá para do Collor, então ele acha que ele ainda tem essa pegada assim de querer lever as coisas, mas o resto veio na questão dos governos do PT, 13 anos. Socialismo Fabiano, antes o FHC, depois o PT, tudo socialista, o Fabianismo, que aí é tema que levaria... O Dófalo já foi à AGU, então a AGU enviou o Ministro Superior. Não, eu não estou falando nem na sua característica, na sua essência de onde veio, mas eu estou falando no modelo de pensar, ou seja, o Estado tem que tutelar tudo, o Estado tem que fazer tudo, você é, precisa ser tutelado quando é o contrário, né, cara? Exatamente, exatamente. Então, sempre fala isso, sempre é em prol de facilitar a fiscalização. Agora, aí vem o que acontece dessa situação agora na prática, que vai acontecer, bebidas frias, né? Nesse ponto, se eu não me engano, o tema foi bebidas frias, se não foi, Dani, bebidas frias. Bebidas frias. Não foi? Bebidas frias. Vamos lá, água, refrigerante, cerveja, não sei se eles vão botar sucos concentrados e por aí vai. e aí cerveja, nós temos dez tipos de cerveja. Quem vai dizer qual o tipo de cerveja que vai citar o preço? O que é uma cerveja Premium 1, Premium 2? O que é uma Lager 2, uma Lager Bock, Bock não sei o quê e por aí vai. O que é uma água natural, gaseificada, gaseificada naturalmente, favorizada. Mineral? Mineral? Mineral adicionada, porque você pega todos, são todas diferentes. vitaminada também, tem uma tal da vitaminada. Tem uma que é marinha, se eu não me engano, a PRE, acho que é água marinha. Aquela água que a garrafa dá vontade de comprar só a garrafa para ficar com a garrafa. Eu quero que algum amigo meu bebe para me dar garrafa de presente. Não, olhando assim, eu duvido que alguém jogue essa garrafa fora, o cara compra cada garrafa. Não, óbvio, 40 reais uma garrafa. Na verdade, eu quero que algum amigo compre, beba e me dê para ficar cheio do filtro e botar assim. Porque assim, eu já tomei um balde essa porra é uma merda, velho. Sem gosto de água. Meus amigos, é isso aí, meu irmão. Temos temas para discutir muito e hoje você que nos viu ou ouviu, saiba que o seu refrigerante, bebida gelada ou qualquer outra classificada como essa vai chegar mais caro. e a culpa é do governo, que está ali para te tirar dinheiro, não para simplificar o processo. Obrigado, Carol. Obrigado, Dani. Obrigado, André. Obrigado, Carlos. Extremamente relevante que a gente aprendeu muito mais aqui e descobriu o quanto que o Supremo nos atrapalha, né? Valeu. Até o próximo conteúdo. Até mais. Abenço. E aí